Vem, 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 vem senta na pícateca, vai a quarentena Vem, 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 vem Vem bro, tem bro, tem bro, tá na base, bem que tá o mel Dá sentar, sentar na pica, antes eu passo o volcogel Vou sentar, sentar na pica, posto, posto a pica Vou poder pra caralho no estilo minha califa Vai, vai Lorena, vai Lorena Vem sentar na pica até acabar a quarentena Vai, vai Lorena, vai Lorena Vem senta na pica, te acabar a quarentena Vem, 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 vem senta na pica, te acabar a quarentena Vai, vai Lorena, vai Lorena Vem senta na pica, te acabar a quarentena Tem bro, tem bro, tem bro, tá na base, bem que tá o mel Tá sentar, sentar na pica, antes eu passo o óculos gel Tá sentar, sentar na pica, antes eu passo o óculos gel Vou sentar, sentar na pica, pocho, pocho, pata, pica Vou fuder pra caralho no estilo minha califa Vou sentar, sentar na pica, pocho, pocho, pata, pica Vou fuder pra caralho no estilo minha califa Vai, vai, Lorena, vai, Lorena Vem sentar na pica até acabar com quarentena Vai, vai, Lorena, vai, Lorena Ei, senta na pícate, cabalha quarentena